Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pessoas, artistas tão brilhantes Para ver, para nosso amor voltar Com pessoas, artistas tão brilhantes Com pessoas, artistas tão brilhantes Para cacete o Zé, enfeitando o nó Usando o nó de enfeite Mas adoro o mato de cabro-bró Se vá no Zé, é tão ruim Não se assumir a juventude gigante A arredondia democrática Ordem do moço no progresso Hoje o individualismo Não faz parte da nossa função sintática Se ordem era tática Nesse presente eu sigo a harmonia Por ver tantas intenções vazias Todos os sentidos se encontram Quando o caminho está a ladrilhar Pra ver se o dia é nossa alegria Deixa de ser mais lâmpada Te faria Vamos seguindo com o tempo Vamos partindo o nosso tempo Que eu vejo você O tal de Zé Sempre foge à luta Mas deixa o peito com o seu discurso Vazio em praça pública Muda de pó pra cacete o Zé Enfeitando o nó Usando o nó de frente Mas é destomado de cabro-bró O balo Zé é tão ruim Não se assumir a juventude gigante A arredondia democrática Pois o individualismo Não faz parte da nossa função sintática Se ordem era tática Eu simplesmente eu sigo a harmonia Em meio a tantas intenções vazias Todos os sentidos se encontram Quando o caminho está a ladrilhar Pra ver se o dia é nossa alegria Deixa de ser mais uma parte de fai Vamos seguindo com o tempo Vamos partindo o nosso tempo Que eu vejo você Nesse presídio eu sigo a harmonia Em meio a tantas intenções vazias Só nos sentidos se encontram Quando o caminho está a ladrilhar Pra ver se o dia é nossa alegria Em meio a tantas intenções vazias Vamos fazendo o nosso tempo Vamos fazendo o nosso tempo Que eu vejo você Que eu vejo você Que eu vejo você E aí galera Bateu um nervosinho A gente vem seguindo de música nova O nome dessa canção se chama Ladrilhar A gente trabalhou ao longo desse ano Justamente com quase todas as músicas E vamos compor o nosso próximo disco E é isso aí É meio estranho ver a galera não cantando Porque... Mas sempre os olhinhos super atentos O que a gente tá fazendo e o que a gente tá falando Isso já é foda pra gente Falou A hora é essa de vocês Ontem eu desencanei com a gana que me fez Correu a noite inteira de decepção Volto e veia eu me vejo lucido sorrindo Porque tudo já não é nada demais Sempre esqueçam Sempre esqueçam Sempre padeçam Sempre padeçam Por minhas manias Sempre esqueçam Se esqueçam Desculpa eu esqueço O Amigo de acreditar O Amigo de Jaque me esqueceu E foi ele quem me salvou Porque era um mal dia O Amigo de Jaque me esqueceu E foi ele quem me salvou Porque era um mal dia Ele esqueceu de dia Eu vejo as luzes da rivalta repetindo e refletindo Esse filme em vida real Tendo o fato de afogar as mágoas Estancando a minha arte com equilacosção Como devo agir Cego demais Eu vou dizer que era uma aldia Quem esqueceu de dia Eu vou dizer que era uma aldia Eu vou dizer que era uma aldia O amigo disse Eu vou dizer que era uma aldia 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 Ela é a becidipe, velha, velha Ela é a becidipe, velha, velha Eu vou dizer que era uma aldia Ela é a becidipe, velha, velha 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 Ela é a becidipe, velha, velha, velha Ela é a becidipe, velha, 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 velha Coladas, passadas, as águas que eu não consegui passar Risos, o choro e o medo das coisas que eu excito em apostar A vida, a vida e a mata é o reino e o protegeu A vida, 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 a O nome dessa canção se chama Estrela Vai todo pra esse público lindo que tá aqui com a gente Nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas E é isso aí, nossa cidade é foda e vamos juntão! A menina mostrou como era Simples e fez com que Eu pudesse ver que a criança Sou eu e eu tive que mudar É que quando eu vejo essa garota Tanto mulher eu não consigo pensar Me vejo do seu lado e fico bem Desde eu vi que você é a estrela mais linda que é do céu Como já me falou, Áusia, já traz um pouquinho mais Me pare e vejo que afinal ela só catou uma volta Desse meu jeito doce é um cruel de quem não sabe amar Oh! 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 A vida que há no céu O povo já me falou A gente atrás do confinamento E para te ver o dia real Ela só catou a volta Esse meu tempo trouxe Ao cruel de quem não sabe amar E para te ver E para te ver E para te ver Obrigado a toda essa energia de vocês aqui Estava meio preocupado antes de se apresentar Por essa apresentação é muito importante Mas ontem mesmo fui diagnosticado com bronquite 40% do pulmão Mas eu estou segurando aqui as pontas total e vocês estão fazendo toda a força A banda está com muita vontade E essa noite está sendo maravilhosa e nada de som vai impedir Então Espero que vocês cantem essas paradas com a gente Posso se sentir no meu lugar Não tem um vocalista não Vou tocar esse terror aí que vocês acham que estou mais preparado do que eu Queria dizer que estou vendo uma galera cantando aí sentado Isso é lindo Nós somos o Projeto Viveira Obrigado gente por todo esse carinho Por tudo isso aí Isso é a coisa mais foda que eu já tive em minha vida Mas se quiser vir pra cá É hora Acho que todo mundo sabe que a gente está produzindo um novo disco que já já sai E esse show a gente vai Esta grande fé está produzindo o disco Show de fezes Alguém vai vir aqui no palco ainda Talvez vocês saibam o que é mas não sei Esse show a gente decidiu dar alguns spoilers do que vai rolar no disco E vai mais um deles agora Vamos de spoiler agora Pronto, essa foi a música Eu ouvi falarem Zael aí Alguém falou Zael, eu ouvi aqui embaixo Essa grande pedaleira Essa grande pedaleira aí Zael, de apelido Zael, dizem que ele é transtornado por ser trans E mesmo assim ele Não diz nada de ninguém Guardava um rancor que no peito azedou Se debruçou na vida e esbanjou do amor Ligou F e foi dançar Zael, de apelido Zael, de apelidozu E essas todas you Todas as todas as todas as todas Zael, de apelidoz 亮 da verde de e foi dança E esses são criatógenos E também Israel se chamou Clarice, o Bruno Beatriz, a Fernanda Miguel Felizes fizeram seu papel Sem dever nada a ninguém Guardava o rancor que no peito acentou Se debruçou na vida e esbranjou do amor E ganhou e foi dançar Já atrás, entre dois Já atrás, entre dois Já atrás, entre dois Gêneros de mente e celular Porque no peito acentou Se debruçou na vida e esbranjou do amor Ligou o F e foi dançar Gêneros de mente e celular Já atrás, entre dois Já atrás, entre dois Já atrás, entre dois Gêneros de mente e celular 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 Vem, deixa eu te mostrar As coisas que eu juntei Do que o dinheiro pode comprar Caminho fez o alegrado Suor e eu zoei A entrada me fez conhecer Que eu imaginava não saber O que entendia como certo Antes de se duvidar, se duvidar Como pego por ele a saber Se amanhã vai chover E eu não posso te ensinar Não tem como ensinar Só me vendo pra entender Todas histórias que escutei Memórias e derrotas que fiz Todos os livros e os cantos que cantei Nas praças que passei Só de vocês Todas essas curtas, brosas Velhas conversas que eu antei A hora do café vai sair Pra não saber Cuidado galera Cuidado O que entendia como certo Olha de se duvidar Se duvidar E errar Como o cego poderia saber Se amanhã vai chover Se amanhã vai chover Não tem como ensinar Não tem como ensinar Os alheios, rostro e frondeiras E aprendi a atravessar Com a chuva lavando o céu E o tempo do lado A entrada de Cristo crescer Hoje disse, não me dá Não me dá Sem manhã vai Tu Tu tem que funcionar Sabe, Deus nunca entendeu Pesado Vocês são muito doidos Tá em casa é foda Tá em casa é foda Só pra tirar uma dúvida Tem alguém cansado? Cuidado pra não se machucar Todo mundo tá com a garganta de boa Fora o Vitor Alguém tá com bronquite ou não? Eu bati 38 de febre ontem Então vamos ver se eles vão ajudar a gente a cantar essa Eu bati 38 de febre ontem Volto, volta pra poder dizer Que tudo que tu tinhas não foi feito pra matar Eu tinha que parar e ver Tua livre decisão e o teu poder de opinião certa Eu tinha que parar pra te escutar Mas não me julgar pra ser de ver Quando olhavas pra mim Responde De uma vez 20 mil e responde uma vez Poderá viver Sem amor Sem prazer No mais E vencer A vida perder Com a emoção Não deixando te consumir Quem poderá dizer Que esse castelo divocista Pode acabar E você sai do primeiro lugar Para temer Mas não me julgar Te dizer Que ainda Vai ter culpa Mas eu quiser Me pegar E viver o que há Do lado de cá Jogo doido Sempre há tempo Pra saber Poderá Viver Sem amor Sem prazer Muito mais E vencer É a vida A vida Quando a emoção Não deixando te consumir Quem sabe a morte A angústia de quem vive Ou quem sabe a solidão O fim de quem ama E não seja imortal Posto que é chama Passe E seja eterno Passe Poderá Viver Viver Sem amor De prazer Muito mais Que vencer Aprender a ver Com o meu lar e emoção Tão deixando-te por sempre Buar Vou lembrar E viver Se a vontade Sem prazer E mais que vencer Quando a emoção não se deixou de dormir E aí, foi mal pra eu pegar o tambor aí, porque eu tava na pira Não era pra eu ter pegado, mas eu peguei Davi, 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 Davi Ei, Davi Paulo, palma pra esses brothers, esses caras que acompanham a gente, a nossa equipe Dá palma, galera Tem que bater palma, porque não tem dinheiro, não É palma mesmo É João Paulo e Davi Ei, galera, grita João Paulo também Agora é pro João João, 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 João Eu acabei de perguntar, todo mundo disse que não tava cansado Essa é a música de provar se tá cansado ou não Quem não tiver cansado, vem comigo Quem tiver cansado, vem também É, agora que eles me matam, né? Vocês vão me matar agora É, agora é hora Agora é hora Quem tiver aí, tenha uma boa viagem Aqui é o Cujudo Palmeira Bom, foi lá Hoje vou voar Já nem precisa paraquedas Sentindo o Cujudo Palmeira Sentindo o que é bom Bom, feito, bom, bom Sintetizando alegria E vendo cores em você Me apontando nas cores que não cabe entender Se na hora acerto o motivo eu quero Pra viver as horas do mundo dentro de você Se esse aviso não se completa Com as palavras dos motivos Hoje E vejo entre duas pedras Ponte do meio E vou ficar Sentado em Vargas Caminha sem direção As histórias são torcelas Mas nem me cabe decidir Onde a vida se despesa Onde terá que levar Tenta hora certo, vou te tocar de novo Pra perder a sorte do mundo dentro de você Nesse hábito meu rei, tu não se completa mais Tenta hora certo, vou aonde eu vou chegar Vocês sabem quem é o Jorge? Cadê o Jorge? Vamos saber se o Jorge voltou Eu perdi o Jorge Boboiaz Eu sou o Jorge Boboiaz Eu sou o Jorge Boboiaz Nas olhas, os motivos bons No ar dos meus critérios Assumo meio... Digo que nem sempre tenho força maestral Nós não temos de frente no espelho E eu não consigo esse rapaz Toma a volta e reviste coisas que não vai querer Porque em algum caso eu te deixo louco em você Mas obra a volta não deixa ele crescer Acabou já? Mas já? Acabou? Acabou? Ah Não existe hora certa a modificação Cuidado pra não te machucar galera Beleza Cuidado Cuidado Vem saber o quanto Ou aonde vou chegar E agora é a hora Tô vendo eu terminar a música Cês são doidão hein velho Parece que vou ou não Ei Vitão Agora é a hora Queria um momentinho de atenção aqui de vocês Galera Agora é a hora Não Vai falar nada Cê fica na sua bro Tá vendo aí ó Agora é a hora de chamar Essa grande fera ao palco Ainda não Ainda não Ainda não Ai não né velho Tô só dando spoiler Eu sou burro Agora a gente vai Com mais uma musiquinha nova Mais um spoiler pra vocês Mais esse último E a gente espera que cês gostem Galera o CD tá próximo Esse é o último spoiler da noite Ainda tem mais música Mas esse é o último spoiler da noite A gente vai contar com uma Participação massa Pra nos ajudar a spoiler isso Na varanda eu te vejo E me vindo com tantas preocupações No teu dia a dia Eu te vejo também Quem será você? Quem será? Pela rua tão à toa Nem parece ver O sinal verde à tua frente Eu vejo aqui no alto Eu quero mais sorriso Eu quero ter um corpo leve E não só querer que o carro me leve Viver e vendo tudo em tons de cinza Te digo, irmão, vai adeus Meu céu de sabor Eu mergulhei no pata Divina bem por amor Tão cansado, tão doente E hoje vejo areia entre os dedos dos meus pés Te digo, irmão, vai adeus Meu céu de sabor Eu mergulhei no pata Divina bem por amor Tão cansado, tão doente E hoje vejo areia entre os dedos dos meus pés Você 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 Vai No meu carro eu te vejo Deitado na sua rede de pijamas Lendo o seu jornal Lendo o seu jornal Lendo o seu jornal Quem será você? Quem será? Por que tu ri à toa? Nem parece ver o incêndio do seu apê Eu vejo aqui debaixo Eu Eu Queria essa paz E não só querer Que o fogo me leve Vivendo e vendo tudo em tons de si Te digo, irmão, várias vezes Meu céu de sabor Eu mergulhei no mar da vida Divina bem por amor Tão cansado, tão doente E hoje sinto areia entre os dedos dos meus pés Te digo, irmão, várias vezes Meu céu de sabor Eu mergulhei no mar da vida Divina bem por amor Tão cansado, tão doente E hoje sinto areia entre os dedos dos meus pés Vai! 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 TG西 salmon TG villagers Vai lá na felicidade TG Watts TG Regierung Vai lá na felicidade TG Reich Vai lá na felicidade Te digo, irmão, vai lá na felicidade A felicidade TG formidable Ooooooooovolen Eu mergulhei no mar da vida e nada em corações Estas grandes feras é mais do que nunca Esta grande fera é mais do que nunca Diretamente de São Paulo Galera, esta música que a gente vai tocar agora foi a última música que a gente lançou Também a gente não imaginava que ia estar no próximo CD Mas uma galera falou pra caramba isso, o microfone esta baixando também E esta música acabou entrando no próximo CD também E também é a última música do show Leo, eu to ligado que lá em São Paulo e tal, mas sabe dançar baião? Vai dançar agora Quem quer ver o Leo dançar baião, dá um grito Chupetex Antes disso, eu queria falar uma coisa A gente está muito feliz em ver aqui o Amfiteatro Dragão do Mar Cheio desse jeito com toda essa moçada pra gente Quem veio com a gente pela primeira vez Gente, satisfação total Aqui é o Projeto Rivera A gente realmente faz uma puta bagunça Mas é porque o show é da galera A gente sempre fala isso Nós não temos produtores Nós somos nossos próprios produtores Nós mesmo nos organizamos E contamos com o apoio Como da Escola Portreira Sama das Artes Que está sendo uma grande influenciadora na nossa carreira Salve de palmas e obrigado Portreira Sama das Artes Todas as bandas Erivan, cara Só a gente olhar de longe Aprendi um monte de coisa, cara Tente conversar Todos os tutores Na área costa Todo rato livre Todo mundo Leo, a gente te adora demais Obrigado a todos Leila, minha flor Você é a mãe de todo mundo Obrigado pela sua simpatia também Agradecer a todos os amigos que vêm acompanhando a gente O ano, cara Repetindo o repertório E essa galera aqui Metendo o terror Isso é foda É demais E a gente não é nada, pô A banda aqui não é nada É um bando de menino Que sonha pra caramba Que resolveu fazer isso que quer da vida É amor pra caramba Pela essa parada A gente pira A gente almoça disso aqui É uma doideira só E mais uma vez Agradecer a todos que apareceram Os que vieram E aos que conheceram a banda pela primeira vez E mais uma vez A Portreira Sama das Artes A gente vai sentir saudade Mão na gadelha Minha flor Você é uma pessoa extremamente competente Maravilhosa Tá fazendo um trabalho incrível A todos os meus amigos de banda Sul-americana, velho Tão vendo vocês aqui, ó Vocês são foda pra caralho Serião De verdade, beleza? Vamos se trombar próximo ano demais Todos os nossos amigos Que tem banda aqui também, beleza? A nossa cidade é linda A gente tem que fazer isso aqui E é foda Eu tenho que parar de falar Mas não dá vontade de parar não Entendeu? Não é demagogia, não é hipocrisia, não é Porque eu tô feliz pra caramba mesmo A gente mora num lugar É isso, eu acho É isso, eu acho Vamos lá Então vamos embora Essa é a última música E ela é pra vocês Quero ver no canto da boca nascer Um bom motivo em quem não quer sorrir Se você já não consegue se alegrar De que vale nascer sem bom lugar pra existir Vem se permitir, permitir, eu te dei toda permissão Solta o balanço, desacreda, deixa o lado pesar Tá afetado, mas o bom é que tem pouca gente má Porque aqui se lava ou pode um jeito bom O canto bom, o canto bom O canto bom, o canto bom O canto não é canto se você não vir O canto só é canto se você aparecer O canto só é canto se o chão estremecer Quero ver no canto da boca nascer Um bom motivo em quem não quer sorrir Se você já não consegue se alegrar De que vale nascer sem bom lugar pra existir Vem se permitir, permitir, eu te dei toda permissão Solta o balanço, desacreda, deixa o lado pesar Tá afetado, mas o bom é que tem pouca gente má Porque aqui se lava ou pode um jeito bom O canto bom, o canto bom O canto bom, o canto bom O canto não é canto se você não vir O canto só é canto se você aparecer O canto só é canto se o chão estremecer É agora é com vocês Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Got to kill him again, thank you Com vocês Rivera, calminha, vamo lá Agora essa noite vai ser ótima Obrigado por todos que vieram Oh, my, yeah Valeu galera! Oi, oi! A gente queria agradecer... Mais um, Matheus? Vai rolar, vai rolar. Pra quem acompanha a página, tá bem pertinho, um show já com outro CD, já com novas músicas, espero que vocês curtam. O que vocês acham de a gente tirar uma fotinha, pode ser? Vamos tirar uma foto juntos, o que vocês acham? Fala! Acho que vai, né? Eita, velho! Vamos lá? Diz... Valeu galera, só a última, tá bom? O vento vai sair daqui morto, velho! Tem sample, beleza? Tem sample? Tem sample? Fechou é assim pra vocês, velho? Então vamos fazer um negócio pra essa moçada toda ver aí o que vocês são capazes, beleza? Eu vou ter que mostrar que vocês vão fazendo a pira junto, beleza? Deixa eu só pegar umas batas aqui... A gente vai ser no improviso, sem ukulele, sem nada, velho! A gente vai ser no improviso... A gente vai ser no improviso, né? A gente vai ser no improviso... 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 Vamos sair e desliga teu celular Que a banda vai passar